E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Carambit, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Phosphor e uma Alpi Medusa com adesivo dourado do Fallen no Scope. Totalizando mais de R$ 70 mil em skins para 12 vencedores diferentes. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. O que a gente vai fazer aqui agora? Take the Vision. Estamos com muito bônus point, muitos dourales. O que a gente vai fazer primeiramente? Gastar os bônus points. Onde? Na caixa Operations. Para gastar os bônus points, essa caixa aqui é a melhor que tem, velho. Vamos! Já veio de primeira duas Jaguar, uma Wildfire, R$ 211. Legal. Como ganha bônus points? Bônus points você vai abrindo caixa e vai farmando bônus points conforme você vai abrindo caixa. Veio 3 Alpi Hyper Beast. 140 dólar. Mano, a gente quer buscar é a faquinha, velho. Porque a chance de vir faca nessa caixa não é ruim, velho. Vem faquinha! 153 dólares. Vamos lá. Vem faquinha, ó. Veio uma Desert Print Stream agora. Aguenta, doll. Ó. Nem tinha visto uma Alpi Onitaíge, velho. Essa eu vou segurar. Essa eu vou pegar. Se bem que ela não deve ter, velho. Essa Alpi Onitaíge é coisa linda. Será que ela tá bonita no CS2? Eu vi ela no CS2 antes deles mexerem nas skins. Eles mexeram. Talvez ela agora esteja bonita. Porque eles melhoraram muitas skins. Ó. Veio uma Bloodsport. Legal. Ó. Aqui deu bom pra caramba. Mais 5 aqui que não é. Tem saldo no modo rápido mesmo. Tem. Mais uma Bloodsport. Deu bom. Legal. Agora deixa eu ver aqui. A Alpi Onitaíge. Tem uma aqui por 428. Outra por 544. Essa daqui é 437. E ela vem. Aí, ó. Coisa linda. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Aí, ó. Compra bem sucedido. Eu achei que ela ia dar a opção de trocar por outra skin. Ah, ela tá vindo aí, ó. 437 dólares. E, mano, vocês acham legal a gente pegar ela e fazer um sorteio dela? Tipo, ao invés de sortear uma faca, sortear ela no dia? Eu acho que seria interessante, velho. É uma Alpi cara. E, mano, essa é uma Alpi que tem uma raridade elevada pelo fato dela na Valve. Você ganha ela em uma caixa escassa. Que é a Caixa Hydra. É uma caixa que custa 147 reais e tem apenas 400 a venda. Se você for comparar uma caixa dessa que tem 400 a venda com uma caixa que tem 64 mil, 343 mil, 228 mil. Ela é uma caixa extremamente escassa. O que resultou isso foi a supervalorização dos itens dessa caixa e, principalmente, dos itens vermelhos, como a 5-7 Hyper Beast e a Alpi Onitaige. Tanto é que é difícil uma skin raridade vermelha de uma caixa comum chegar no preço de 437 dólares. Uma simples, digamos assim. Numa mais cara, 714 dólares. Tem um porquê dessa skin ser muito cara. Também pela beleza, mas pelo fator da caixa. Como ganhava essa caixa, Saulão? Teve uma operação, Operação Hydra, há um tempo atrás no SEF. E essa caixa só dropou durante essa operação. Então vamos supor que a operação tenha durado 4, 5 meses. Só dropou essa caixa durante esses 4, 5 meses. E na época, essa caixa foi vendida por 2 reais. Por que 2 reais? Porque dropava toda hora. 14 mil caixas vendidas. 30 mil caixas vendidas. 90 mil caixas vendidas. E aí parou de dropar. A partir do momento que parou de dropar, conforme a galera foi abrindo, foi acabando a caixa. Foi acabando, porque não tinha mais como dropar ela. E aí foi subindo, 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 subindo. Até que chegamos nesse valor astronômico de 147 reais e a tendência é subir mais. Porque conforme a galera vai abrindo, vai acabando. E já tá aqui nos 140 e poucos reais. E o que faz o preço da Alp subir também? Pegou a visão? Se essa caixa chegar um dia a valer mil reais cada caixa. Vamos dar um exemplo. A Alp sobe junto. Não é que a Alp vai valer 40 mil reais. Não, mas vai dar uma subida. Porque não vai ter como ganhar ela. Tipo, não vai ter como você ganhar se você pagar mil reais pra abrir. Aí vai subindo o preço. A tendência de subir dessa skin específica é forte. E ganhamos uma Alp dessa aqui com um bônus point no CSGONET. É isso que eu falo, irmão. CSGONET, cupom SONHO, 40% de bônus no seu depósito. 437, se pá que ela vem em FT. Aquela de 700 dólares, eu acho que é a Factory New, velho. Sem StatTrek. Uma Factory New StatTrek tá na casa dos 1.200 dólares. Isso aqui é valor de venda, tá? Valor em dinheiro vivo. Na Steam, essa Alp... Vamos pesquisar? A Alp Minimalware StatTrek. 4.778 reais. Nem tem a Factory New StatTrek pra vender, velho. A testada em campo tá 2.300. Vamos inspecionar essa testada em campo lá no CS2 só pra ver como que ela tá. Pra ver se realmente compensa a gente pegar pra sortear. Vou pegar uma sem adesivo pra não tirar o foco da skin aqui. Ela deu uma bufada. Ela tava com uma película branca em cima, assim como muitas outras skins. Ela deu uma bufada. Só que essa daqui tá uma Float 0.36 que tá muito desgastada, velho. Essa daqui é uma 0.21. Tem um desgastezinho, mas já deu uma melhorada. Só que esses adesivos aqui é sacanagem, né? Essa daqui é uma Float 0.22. Olha só que bonita. Agora deixa eu ver uma Minimal Air. Só de curiosidade. Um QNS no Scope. Ela é bonita, essa skin, velho. Ela é bonita. Nossa! Vocês acham feia essa skin? Eu acho da hora, velho. Eu acho que o que mais me agrada nessa Alp seria o Scope. Esse Scope roxo. Mais feia que batei, mãe. O chat não gostou dela, não, velho. Ah, então vamos buscar uma faquinha pra sortear mesmo, né? Mais ou menos dos 430 dólares ali. Tipo, dá pra gente buscar uma... Mano, eu vou botar pra jogo novamente essa Falco e o Marble Fade. Eu tô gostando muito dessa faca. Então vamos lá, velho. 10 dólares. Vamos tentar. Vamos pegar ela aí, vai. 1. Colocar no modo rápido. 3. 4. 5. 8. 9. 10. Ai, no 9 eu achei que ia vir. 17. 18. 19. 20. Ai, 21. 22. 28. 29. 30. 34. 35. Pelo amor de Deus, paga. 36. 37. 38. 39. 40. 49. 50. 50. Tá, a gente deixou 50 tiros de 10 dólares pra finalmente pegar ela. Talvez a gente devesse ter feito uns skip red antes. Talvez. Seria a good. Mas 500 dólares. Usando o cupom sonho pra ter 500 dólares é mais ou menos 360. 360. Veio uma de 400, não tá ruim. Ainda mais considerando que a gente ganhou essa alpe de 437 aqui na caixa de bônus point. Tá safe. Aqui mais ou menos a gente trocou 6 por meia dúzia, né? Considerando os 40% do cupom. Ok. Ó, a alpe voltou, então a gente vai desencalhar dessa alpe. Vamos vender aqui, ó, gente. Uma dicasinha. Nunca venda profite. O ideal é você solicitar sempre. Mas caso você for vender, se você clicar aqui em obter, algumas skins, não são todas, dá essa opção aqui de vender por um pouco mais. Já que você vai vender, vende por um pouco mais. Mas o ideal é sempre você botar no bolso. Opa, já chegou aqui a Faw, que é um marble fade. Ela veio nova de fábrica. O nome dela é Eric 0.01. Então, pelo visto, o antigo dono dessa faca chamava Eric. Tem algum Eric aí no chat? Eu, 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 eu. Aí, ó, aí, ó. Ah, tá aí no chat o Eric. A sua faca tá comigo agora. Não por muito tempo, né? Porque essa Faw que é um marble fade vai ser de alguém aí do chat. Essa faca vale R$2.236,00 e vai ser sorteada como sorteio diário, né? Como vocês sabem, todos os dias a gente faz sorteio aqui na live. Pra quem deposita no CSGonet usando cupons sonhos. Todos os dias um sorteiozinho top. Hoje a Flip Blue Jam. Ontem foi uma Faw que é um Tiger Tooth. E mais um sorteio mensal. Então essa Faw que é um marble fade vai pro sorteio diário em breve. Agora vamos ver essa faquinha lá dentro do CS2. Então pega essa marble fadezinha. Float realmente 0.01. Blue chip. Blue chip significa que a faca, a ponta dela é azul. Caralho, blue chipzinha. Essa faca é maravilhosa, né, velho? Mano, deixa eu ver um negócio. Paulinho, no CSGonet, quanto que custa a caixa Hydra? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. A caixa Hydra que a gente falou tanto nesse vídeo sobre ela, aqui no CSGonet ela custa R$14. Tem a chance de vir a Alp, tem a chance de vir todas as skins. Só não tem a chance de vir as facas, as luvas no caso, né? A caixa Hydra é luva. Vamos abrir aqui umas 20 delas, só de sacanagem. Ah, abri no modo rápido. Ó, em 10 caixas, voltou R$150. Veio uma M4 Hellfire, uma Dual Beretas Cobra e mais 10. Outras skins aqui que também sofrem valorização por causa do preço da caixa seria esse M4 Hellfire. Nossa, essas últimas 10 aqui não foi legal. 61, mas as primeiras 10 foi muito bom. A Hellfire, a Galil Sugar Rush. Essa Dual Beretas, vocês podem ver todas as skins rosas da caixa. 46, 44, 44. Abre mais 10, Saulinho. Mais 10? Últimas 10 então pra gente fechar. Vem, Alpizinha. Ok, 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 ok. Vamos vender essas aqui, vamos manter a Cobra e a Hellfire. Caralho, essa Dual Beretas aqui deve ser maravilhosa, velho. Verdola? Vamos pegar uma só de curiosidade? Foi. Ah, nem fuder. Foi. Mas você já pegou, ué. Não, mas eu quero pegar uma mais top, né? A Factor e Neal. Caralho, que azar, velho. Pegamos. Tá, tá. Sangramos, hein? Sangramos. Essa daqui de 44, provavelmente a gente ia vir um... Com bastante desgaste, talvez, né? Pegamos uma dessa daqui de 63, o resto eu vou vender. Mano, safe demais, hein? Deu bom aqui no SES Cigonete. Menos pelo fato da gente ter gastado 4 tiros de 31 pra pegar uma skin de 63. Essa daqui não foi good, não. Mas do resto foi good. Opa, chegou a Cobra. Picada de Cobra. Ah, o chat gosta da picada. Vamos ver como é que ela tá. Se ela estiver bonita, eu vou pegar pra sortear pra vocês também à toa. E aí, chat? Tem seu charme? Não sei se eu gostei muito. É, 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 é. É a picada da Cobra, né? Sabe por que eu acho que essa skin é cara? Porque ela tá na caixa e faz contrato pra aquela Alp caríssima. Essa skin aqui faz contrato pra Alp de 5 mil reais, pô. Só por isso que ela é cara. Porque de beleza não vale 300 reais isso aqui, não. Eu acho que eu prefiro pegar uma Alp Wildfire de 50 dólares pra sortear pra vocês. Que vocês vão gostar muito mais do que ganhar uma picada de Cobra, né? Então vamos devolver. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, inscreve no canal e comenta se você sabia por que que essa Alp Wildfire é tão cara. Se você sabia dessa parada das caixas. Tamo junto, meus links. É, dói. O chat me falou que eu falei Alp Wildfire no final do vídeo aí. Não é não, tá? É Alper Nitaíge. My bad. Tamo junto, meus links. É, dói. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho